Só um comentário aqui, que eu acho que é importante, do ponto de vista do método da análise, que é esse problema de partido de esquerda, partido de direita. No Brasil, um setor da esquerda, que é o setor que apoiou o golpe e tudo mais, eles falam que o PT não é um partido de esquerda. E aí citam todas as coisas que o PT fez no governo, etc. E tal. Algumas verdadeiras, outras são um exagero, mas haveria o que criticar no governo do PT. Então, segundo eles, você não é um partido de esquerda. Metodologicamente, isso é um julgamento moral. E o caso da Inglaterra ilustra por quê? Porque, vejam bem, o Partido Trabalhista, ele sofreu aí um verdadeiro golpe de Estado interno, com o Tony Blair, né? O Tony Blair lançou um movimento chamado Novo Trabalhismo e ele conquistou o partido, colocou os sindicalistas para escanteio e aí levou adiante uma política que era basicamente a mesma da Margaret Thatcher. Então, quer dizer, uma política ultra-direitista. Bem mais direitista do que a política que o PT levou no governo. Bem mais, infinitamente mais. O Tony Blair é um dos articuladores da Guerra do Golfo, da ocupação do Iraque. Quer dizer, era uma política imperialista declarada. Os ataques contra a população, ele consolidou a obra nefasta da Margaret Thatcher. Bom, essa direção se desgastou profundamente e dentro do partido surgiu uma reação, agora o partido está dominado pela esquerda. Com o Jeremy Corbyn na cabeça do partido, não vamos falar que o partido não é de esquerda? Com os sindicalistas dominando o partido, o partido não é de esquerda? Com o Jeremy Corbyn anunciando que ele vai retirar todas as tropas britânicas de todos os lugares porque ele é contra essa atividade, vai acabar com as armas nucleares britânicas e tudo mais. Vai estatizar o serviço ferroviário, vai fazer um monte de coisa, aumentar o salário e tal. Não é um partido de esquerda? Então, a gente precisa observar os partidos do ponto de vista da sua base social e não ficar como se você fosse um negócio que é levado pelo vento. Ah, agora é de esquerda, agora é de direita e tal. É uma análise totalmente errada e não permite uma atuação política concreta diante disso. Nós da Causa Operária TV queremos uma TV que fique 24 horas no ar para rebater todo o monopólio da imprensa golpista. Para isso, precisamos do dinheiro, precisamos da sua contribuição. Para contribuir, é só entrar no link que vai aparecer aqui na descrição e contribuir com o quanto puder e o quanto quiser. É isso daí!